Carro V10 agora aqui no Chima Automóveis, porque Chima Automóveis tem para você as melhores ofertas para você trocar de carro e começar 2019 com um novo carro na sua garagem. Olha só que oferta! Tem para você aqui no Chima Automóveis, este Peugeot 408 é um grife, este é um 2.0, o ano dele é 2011, bancos em couro, câmbio automático, é com teto solar, rodas de liga leve, está maravilhoso, é uma nave de R$ 36,800 por R$ 33,800, R$ 33,800, agora olha só este C3-C4, este é um Picasso câmbio automático, o ano dele é 2009 de R$ 32,800 por R$ 29,800, R$ 29,800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Chima Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Fiesta Class 1.0, ele é completo R$ 2.010, de R$ 22,800 por R$ 19,800, apenas R$ 19,800. Então quer trocar de carro, quer começar 2019 com um novo carro na sua garagem? Vem para cá, vem para o Chima Automóveis, porque Chima Automóveis tem as melhores ofertas, esperando por você!